Olá, tudo bem? Sou Henrique, sou o professor da UFSC e a professora Elisa me convidou para participar com vocês nessa aula aberta sobre fake news. Como dá para ver, sou um pouco manezinho, pelo menos o ataque, e vou falar do jeito manezinho. Eu vou falar que se alguém está esperando uma solução para os fake news hoje, agora mesmo, mofas. Não tem solução hoje, por enquanto. Existem algumas ideias a partir das quais a gente pode trabalhar, mas não temos a solução perfeita. Uma outra coisa importante, eu não sou youtuber, é a primeira vez que eu vou fazer uma palestra assim desse jeito, então desculpem se a edição de vídeo não ficou tão legal quanto fica quando vocês entram aí no YouTube e procuram seu youtuber de estimação. Bom, vamos lá. Fake news, pois verdadeiro ou falso? Será que é diferente? Seguramente não, seguramente seja o mesmo. Vamos estabelecer uma base conceitual bem simples, na verdade. Vamos pegar um par de definições só para ter uma ideia geral sobre o que estamos falando. Quando falamos de desinformação, estamos falando de informação falsa, mas um dos pontos principais de desinformação falsa para a Unesco é que é propositalmente falsa. E é propositalmente por algum motivo. Danificar uma pessoa, um determinado grupo social, uma organização ou um país também. Porque as informações falsas têm, ou a desinformação, tem um problema que vai um pouco além disso que parece que é simplesmente uma bobeira, é simplesmente um meme. Vai bastante além disso. um outro conceito. Seguramente vocês já ouviram falar várias vezes sobre pois verdade. O que é a pois verdade? Tem um livro bastante interessante, que é de Dancona, sobre fake news, que fala essa definição. É um fenômeno emocional. Diz respeito à nossa atitude em relação à verdade. E não da própria verdade. E como você se sente com a verdade. Essa ideia dessa pois verdade. E então, o que seriam as fake news? Bom, essa definição eu peguei da Wikipedia, porque achei que era suficientemente legalzinha assim para poder compartilhar com vocês. Fala de uma distribuição deliberada de desinformação. Tá? Qual via? Ah, diferentes vias. Por quê? Para enganar. Normalmente, digamos, o conceito de pois verdade. Tem algum fim, como também fala a Unesco, com desinformação. Intenção de enganhar a fim de obter ganhos. As fake news não são por acaso. Mas, sabem, sobre esse conceito de pois verdade, o Guilherme Enriqueto falava de a gente parece estar vivendo em um processo de imbecilização da sociedade. Bom, eu tenho algumas dúvidas. Não pelo fato de talvez estar nesse processo, que pode ser certo, mas porque eu vejo o ser humano como um objeto passivo nesse processo. E eu acho que não somos tão passivos. Eu acho que os imbecis somos nós. Não é só uma imbecilização que talvez aconteça. Então, eu vou sugerir aqui com vocês, tentar trocar o que vocês pensam quando alguém fala para vocês de pois verdade, trocar isso por imbecilidade. Estamos na era da imbecilidade. Essa proposta vem exatamente da mão de nosso amigo Bauman, Sigmund Bauman, sociólogo, um senhor que acho bastante interessante. Ele não gostava do conceito de pois modernidade, porque segundo ele não significa nada. Só significa após a modernidade. E ele tocou para a modernidade líquida, achando que era um conceito que representava melhor a etapa atual de nossa era. Bom, eu copiando ele, parafraçando ele, eu sugiro tocar essa pois verdade por imbecilidade. Aqui nosso amigo Bauman. Mas qual é o problema com essa pois verdade, com essa desinformação? Um dos problemas principais é o enfraquecimento das instituições democráticas. Essas instituições que se voltando a utilizar a Bauman antes eram sólidas, agora já não são mais sólidas. A gente deixa de acreditar em instituições que são fundamentais na nossa sociedade. Significa que as instituições sempre estiveram bem, dava tudo certo? Não. Instituições devem mudar, ao mesmo tempo que vão mudando a sociedade. Mas um enfraquecimento direto da legitimidade das instituições. Isso daqui não é válido. Um juiz? Não, para que é um juiz se eu posso fazer uma lei? Bom, mas não é suficiente. Precisamos de diferentes mecanismos de controle. Tem que ter muita precaução com esse tipo de questões. Um segundo item que acho bastante interessante é a polarização e a manipulação do discurso. Por um lado, o discurso se polariza. Estou pensando mais em discurso político, por exemplo. Então, vamos pensar na questão de aborto, por exemplo. Ou você é totalmente sim, ou é totalmente contra. Não existe uma coisa no meio aí para dizer Olha, sou a favor de terminar os casos, ou contra outros casos. Parece que não existem essas possibilidades. Ou você é A, ou você é B. Além disso, em alguns países, como é meu país de nascimento, aparecem alguns... Cada certo tempo aparece um partido novo, mas ultimamente tem um partido novo, que tem as ideias mais antigas de todos eles, que fala muita besteira, na verdade. Ele adiciona no seu discurso coisas que não são importantes para a sociedade, mas que chamam muita atenção. É um problema que alguém chegue e faça isso? Bom, na verdade, não. O problema é que os partidos que são da direita, esse partido de ultradireita, os partidos que são da direita, para poder capturar o voto dessas pessoas que talvez votem nesse novo partido, o que eles fazem é mudar seu próprio discurso, e ser um discurso mais alto, cada vez mais elevado a fala. Mais elevado a esse ponto de vista é mais agressiva a fala. E é precisamente para poder capturar esse voto das pessoas que eles acham que vão votar esse determinado partido. Então, pelo fato de chegar alguém e falar uma coisa nova, não é exatamente um problema. O problema é que esse novo ator que entrou na política da Espanha está mudando a fala dos outros partidos que já eram consolidados. E isso é fundamental. Mais coisas. Bom, aparentemente já não importam mais os fatos. Já não importa mais a ciência. Chega alguém e te fala que as vacinas causam não sei o que idiotice. Não, mas é certo mesmo. Bom, o que falam os fatos? Não, mas os fatos estão errados. Nossa, que interessante. Os fatos estão errados, mas você está certo. Bem interessante. Nesse elemento aí tem... Agora parece que precisamos dessas narrativas. Até eu vou adicionar uma pequena narrativa na minha fala. E isso são as historinhas. Parece que precisamos de algumas historinhas para a gente se sentir mais confortável em um mundo que está cheio de informação. Às vezes essas narrativas são utilizadas para te enganar. E por último, estamos na era no tempo dos salvadores. É um momento no qual parece que vai chegar um grande personagem que vai solucionar, vai utilizar soluções muito simples para problemas complexos. Isso não existe. Qual é o motivo que está atrás disso? Interesses. Alguém tem muito interesse. E para o que serve tudo isso? Basicamente para poder manipular o ser. Historinha. Um casal vai para Las Vegas. Imaginemos que a senhora do casal, a senhora gosta muito de jogar na roleta, esse tipo de jogos aí que a gente perde muita grana. Imaginemos que a senhora está perdendo 1.500 dólares. Continua apostando, perde 1.800 dólares. E em um momento chega um cara, um cara do casino, e fala para a senhora. Olha, senhora, por que não vem para jantar conosco? O casino vai invitar você, vai convidar você para jantar com seu marido e desfrutar dessas nossas instalações, como vocês merecem. A senhora chega e pensa, pô, estou sendo convidada de graça? Coisa boa, né? Vou aceitar. O que está atrás desse exemplo? É um exemplo real, ou quase real, que está no livro de Everybody Lies. Não sei se na tradução em português é Todo Mundo Mente. Um livro bem interessante, que faz pesquisas a partir de Google. Um livro bem legal. Mas o que está atrás de um convite assim é a questão de pain point. Seria uma coisa assim como o ponto de dor. Isto é, os casinos trabalham com big data, trabalham com aprendizagem de máquina, e eles conseguem, a partir de doppelgangers, que são como se fossem personagens parecidos a você, mas que não é exatamente você, conseguem adivinhar, conseguem saber aproximadamente qual é o ponto a partir do qual, se você perder uma determinada quantidade, por exemplo, se você perder, no caso do nosso exemplo aqui, perder dois mil dólares, você não vai voltar para o casino em um tempão. O que faz um casino? Chega lá e antes de você chegar até esse limite, eles quebram essa rotina que você está seguindo e falam, peraí, vamos convidar essa pessoa, vamos extrair essa pessoa do local onde está, vamos levar para um outro lugar, e amanhã vai voltar e vai continuar gastando mais grana. É uma boa estratégia, né? A minha dúvida é, a pessoa que postava no casino, essa senhora, escolheu livremente? Bom, ela não tinha toda a informação. Então, será que isso é liberdade? Será que não é? Com a questão da liberdade, tem um assunto bem interessante, que é o livre-arbítrio, que poderíamos definir como a capacidade de escolha autônoma realizada pela vontade humana. Mais ou menos, né? Eu escolho o que eu quiser. Mas será que isso é certo? Será que vocês são livres? Será que você é livre de estar agora mesmo aí onde vocês estão? Será que eu sou livre por estar aqui? Bom, tem um artigo de opinião bastante interessante de Harari, o autor de Sapiens, que fala que você pode decidir o que comer, com quem casar aproximadamente, com qual partido votar, mas que essas decisões dependem dos genes, da bioquímica, do seu sexo, depende do passado familiar, da cultura nacional, depende da grana que você tenha, depende de um monte de elementos que você não escolheu. Tá, então, podemos escolher, não podemos escolher. Não sei, na verdade. Não tenho certeza. Mas será que o ser humano é um ser racional ou é um ser irracional? É uma boa pergunta, porque na verdade o ser humano é um tipo de mamífero que basicamente são bactérias embruladas com mais bactérias e que temos um pouco de raciocínio, mas é muito complexo separar o que parte racional com a parte irracional se isso tiver algum sentido, que eu desconheço se tem sentido separar ou não. Então, um dos problemas que temos são os nossos preconceitos. Todos nós temos preconceitos. Dentro desses preconceitos, existem alguns elementos a mais. Somos seres bastante complexos. E somos seres que às vezes também falamos uma coisa e fazemos outra. Nós sempre seguimos a mesma linha. Quais são alguns dos problemas que gostaria de apresentar para vocês? Um deles são as bolhas informativas. Por exemplo, se eu sou do time do Flamengo, eu só vou ler jornais que falam sobre Flamengo e que falam positivamente. Não vou ler jornais que falam negativamente, porque é o melhor time do universo. Todos sabemos isso, que é o melhor time. Então, voluntariamente, às vezes, talvez não sempre percebendo totalmente, a gente entra numa bolha informativa. Só leio esse tipo de mídia. Quando leio outra mídia, é só para criticar outra mídia. Não acredito que falam essa, mas acredito que falam essa daqui. E, finalmente, acabamos criando uma bolha ao redor de nós. Essa bolha pode ser também com nossos colegas. Tem colegas com os quais dá para discutir umas coisas e, se eu não concordo, já não vou me aproximar a eles, mas vou concordar com aqueles, então vou ficar mais tempo com eles. Por outro lado, está a parte de encaixar no grupo, que podemos identificar como... Podemos falar que há identidade. Temos diferentes identidades, e uma delas é a identidade de grupo. Não sei se vocês têm muitos grupos de WhatsApp. Eu acho que é um lugar maravilhoso para ver mais ou menos o comportamento das pessoas. Em um grupo de WhatsApp, por exemplo, que seja de alunos universitários, é comum compartilhar coisas de bolsas. Claro, é lógico, porque no contexto do grupo faz sentido. Em um grupo que é de futebol, vou compartilhar piadinhas de futebol. É lógico, perfeitamente. Mas esse encaixar no grupo faz que, às vezes, a gente procure determinadas informações para colocar aí, sem pensar muito se essa informação é certa, não é certa, adequada, não é adequada, porque a gente quer formar parte do grupo. Por outro lado, temos um efeito, um efeito muito interessante, que é o Zuling Kruger, o nome do efeito, que são aquelas pessoas que não têm um conhecimento muito aprofundado de uma coisa, mas elas acham que sabem muito. É uma coisa bem legal, porque, no fundo, dá para identificar com um tipo de superioridade ilusória. Essa pessoa que não sabe muito de um assunto, lê um pouco sobre isso daqui, lê um pouco sobre isso de lá, e diz, tem uma certeza absoluta que a Terra é plana. Certeza absoluta. O que falem os cientistas, o que falem pessoas super experimentadas, não é importante. Isso está relacionado também com uma coisa que acontece com alguns dos meus alunos, quando começamos a fazer uma orientação. Eu sempre peço para os alunos ficarem perdidos. No fundo, quando você fica efetivamente perdido, quando você lê muito sobre determinado assunto, se tem uma boa capacidade, ou uma mínima capacidade científica, você vai se sentir perdido, vai ver que a informação é gigantesca sobre os assuntos, e é muito difícil chegar até a verdade. Nesse efeito do Nincroeger, parece que as pessoas não percebem isso, esse ponto de vista. Depois temos um viés bem interessante também, que tenho certeza absoluta que vocês já ouviram alguma vez, que é da retrospectiva. Isto, você ajuda que acontece alguma coisa e depois de acontecer essa coisa, alguém te fala, eu sempre soube que ia acontecer isso. Bom, na verdade, o que a gente faz, voltamos para trás, quando já aconteceu a coisa. O que fazemos é voltar para trás, vemos o que pensamos, e às vezes mudamos um pouco nossas lembranças. Temos como fazer isso. Esse desenho que temos aqui, bastante legal, de um colega de Twitter, que fala do viés de confirmação. Vou falar de alguns dos elementos que estão aqui, porque tenho certeza que vocês já perceberam isso, ou com vocês, ou com terceiros. Por um lado, essas pessoas que não escutam, que não aprendem, não têm interesse. se alguém falar uma coisa contrária a seus ideais, rejeitado imediatamente. Depois estão aquelas pessoas que só veem o que elas querem ver. Por exemplo, está cheio de peças de leigo, estou procurando a peça vermelha, as outras são brancas, azuis, é fácil achar a vermelha, embora a gente tenha cinquenta, duzentas peças. É fácil, porque estou procurando o que eu quero. Tem pessoas que não se importam da verdade, é uma coisa bem comum, que às vezes alguns colegas também fazem, compartilham uma notícia, ou compartilham um print de Twitter, e eu falo, olha, esse print não existe no timeline da pessoa, mas não importa, porque combina com o que essa pessoa poderia falar. Então, se é certo ou não é certo, quem se importa? Mais questões. Em política, em futebol, em religião, é bastante comum ver pessoas que rejeitam absolutamente posturas que são diferentes as suas. Não, isso é minha religião, meu partido, meu time de futebol, não fala isso, então não acredito, então isso não é certo, então, diretamente rejeitado por vir de uma fonte que não é o que eu quero. E por último, vou focar nessa parte, esse quadrinho vermelho, que é a busca da aprovação social. A gente procura se sentir reconfortado, procuramos o like, porque é legal ter, é bastante legal ter um like. E por que é legal? Porque a gente recebe uma recompensa, uma recompensa em função da dopamina que chega no nosso cérebro. É legal ser querido, é legal ser aceito, é legal que as pessoas compartilhem o que você fala e como você fala. Então, tem solução? Eu, sinceramente, desconheço. Eu simplesmente vou apontar três linhas a partir das quais eu acho que a gente poderia trabalhar, mas desconheço se tem solução. Eu só queria falar uma coisa que eu já vi na nossa área, na área de ciência de informação, e que se fala permanentemente que competência de informação ou competência digital, depende da literatura, se fala que isso é a solução. Olha, eu sinceramente discordo. Eu acho que não é a solução. É muito importante ter uma competência de informação, é bem importante ter uma competência digital, como a gente quiser falar, mas não é a solução. É simplesmente um dos elementos. em Enigma Reasons, os autores afirmam que o viés de confirmação não é mitigado pela inteligência, capacidade de concentração, nem por um maior conhecimento. Isto, fizeram pesquisas e descobriram que pessoas que são mais inteligentes, que têm uma maior capacidade de concentração, quando questionam alguma das ideias e você dá um material para que essas pessoas leiam, o que fazem com esse material é procurar isso que confirma o que elas estão falando. Isto é, pelo fato de ter uma maior educação, não significa que você esteja livre de fake news. Não funciona assim. Nós não funcionamos assim. Daí que a minha proposta seja na linha da educação, mas também do humanismo, do cetismo e do método científico. O método científico hoje é desrespeitado frequentemente por pessoas que na verdade não têm uma boa fundamentação nem para desrespeitar. O método científico provavelmente seja uma das melhores das ferramentas que tem o ser humano para lutar contra a desinformação. Algoritmos. Geralmente colocamos o algoritmo como uma parte do problema. Isso é uma parte do problema. Eu proponho que o algoritmo seja uma parte também da solução. Não podemos continuar pensando que os algoritmos não formam parte da nossa vida porque formam parte todos os dias e tem alguns truques para que os algoritmos ajudem. Por exemplo, procurando a procedência do financiamento das notícias. de onde é que vêm as notícias. Os algoritmos poderiam ajudar isso. Os algoritmos poderiam identificar e blocar bots também, como acontece no Twitter. Um exemplo de algoritmo que utiliza o Facebook se chama ClickGap. A ideia desse algoritmo consiste em eles analisam mais ou menos qual é a viralidade de uma notícia dentro do Facebook mas eles têm um mapeamento de toda a internet. O que eles fazem? Comparam essa viralização no Facebook com a viralização dessa notícia na internet para ver se combina. Porque muitas vezes se criam notícias para Facebook porque sabem que a partir do clickbait a partir desses enganos que a gente tem dessas notícias que chamam muito a atenção se compartilham muito. E isso é um jeito de identificar se essas notícias são fake ou não. Outros elementos são, por exemplo, o Google. O Google luta sistematicamente contra a manipulação de seus próprios resultados de busca. Eles fazem isso há muito tempo. Talvez poderiam ajudar em outro sentido. E um último elemento que eu gostaria de compartilhar com vocês simplesmente para deixar aqui na parte à direita gostaria que vocês olhassem tem um... é do Facebook apareceu comigo no Facebook e tem uma notícia de um senhor ou um cara que infelizmente foi um assassino que apareceu com uma foto apareceu em uma foto uma imagem apontando com uma arma e com uma camiseta de um candidato político. Aconteceu que no meu Twitter na parte de embaixo exatamente depois dessa notícia aparecia artigos relacionados e apresentava duas notícias diferentes falando que essa notícia era falsa. Achei uma coisa interessante porque é um algoritmo que ajuda e ao mesmo tempo é uma exposição de uma vergonha social ao que eles estão expondo. Se eu compartilhar uma notícia assim e eu já sei que tem embaixo essa nota de falso as pessoas vão ler isso daí também e talvez não encaixem muito bem dentro do meu contexto. Um outro elemento que se faz na China não significa que eu falo que tenha que ser feito assim. Eles expõem as pessoas que não passam adequadamente pela faixa de pedestre e eles expõem essas pessoas em uma tela em determinados lugares às vezes até na internet como acontece nessa pequena foto que está aí que é de uma oficina de trânsito chinesa. Bom, esses três elementos para mim seriam os três elementos a partir dos quais deveríamos de trabalhar. E não se esqueça você compartilha fake news. Se não quer fazer não faça. Mas você hoje está compartilhando fake news. Lembre também que não existem soluções mágicas existem problemas muito complexos na nossa sociedade. Racismo é um problema muito difícil machismo é um problema difícil não dá para solucionar de um dia para outro fazendo assim. Mais elementos. As soluções são a médio e longo prazo. Infelizmente não temos ideia do que fazer hoje para hoje. Mas saibam que as fake news em alguns países já se converteram em um assunto de Estado. Um assunto de segurança nacional. Imaginem, por exemplo, que eu tenho uma empresa que vende armas nucleares. E o que acontece é que aparece um candidato que apoia armas nucleares. Eu tenho a possibilidade de influenciar com fake news para que votem esse candidato que vá me comprar armas. Vocês não fariam. Não? Sério, não fariam. Mais coisas. Se cuidam dos charlatães, esses caras que propõem essas soluções tão simples, muita precaução. E por último, fundamental, método científico. Você está pronto para reconhecer que está errado? Está. Então, quando estiver errado, reconheça. nada mais. Gostaria de agradecer muito a sua atenção. Muito obrigado. Espero a próxima vez poder estar com você. Tchau, tchau. Obrigado. Até.